Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Olá meus amigos de Franca, da região e todo o Brasil. Entra no ar a partir de agora mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E sabe onde eu estou? Em Ituverava, por uma ocasião muito especial. Pois a unidade do Daniel Sanprime por aqui está celebrando dois anos de sucesso. E é claro, viemos aqui também fazer parte dessa grande festa. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que está rolando por aqui e muito mais a partir de agora. Olha, eu começo o programa dessa semana muito feliz, sabe por quê? Eu estou aqui em Ituverava, na unidade do Daniel Sanprime, aqui nessa cidade tão bonita, tão querida. E ao meu lado está o casal, franqueados do Daniel San, pois a casa está completando e comemorando seus dois anos de sucesso. E é claro, eu queria saber de você, Marcelo, como você se sente. Porque eu estive aqui desde a inauguração, acompanhei todo esse trabalho de vocês. Eu queria saber de você. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal de casa. Bom, é um prazer estar aqui com você de novo. Pessoa que eu admiro bastante. Anderson, graças a Deus, fazendo mais dois anos, primeiro a gente tem que agradecer a Deus, né? Que é muito importante, que sem Ele a gente não é nada. E agradecer os nossos clientes em Ituverava, região. E agradecer a minha equipe também, que é muito importante. Sem equipe, a gente não é ninguém. Certo. Olha, e eu queria que você falasse, pessoal, como funciona também, porque estamos aqui em Ituverava, o pessoal daqui conhece. E o pessoal de Franca, às vezes, passa por aqui. O pessoal da região, como está funcionando a casa aqui? Bom, Anderson, aqui a gente trabalha com almoço, com jantar, rodízio completo, delivery, só vim conferir que é tudo maravilhoso. E tem almoço e jantar. E funciona todos os dias? De quando a quando? Quais são os dias? De terça a domingo. Terça-feira a gente é fechado. Segunda-feira a gente é fechado. Tem que descansar um dia, né? Com certeza, né? A equipe merece. Tá certo, gente. A festa aqui, olha, tá pegando porque tem música ao vivo, tem bolo, tem balões, a casa está linda, lotada, como sempre, muito prestigiada. Olília, queria que você falasse aqui um pouquinho também. Boa noite, Anderson. Eu gostaria muito de agradecer nossos clientes, principalmente nossos clientes fiéis, que estão aí com a gente há dois anos. Os clientes que estão chegando agora também, os que estão aqui comemorando. Tem gente que esteve aqui na comemoração, quando a gente inaugurou, e agora aqui na comemoração. Gostaria também de agradecer aos nossos colaboradores, que estão sempre aqui com a gente, nos ajudando. É uma noite de emoção aqui, gente. Olha, e muito obrigado também por nos receber aqui sempre, sempre que pode. A gente passa por aqui e fica aqui o convite para todos vocês que passaram por Itoverava, venha prestigiar o Marcelo, a Lilia, toda a sua equipe. A casa é realmente incrível também. Segue todos os padrões de qualidade do Grupo Daniel San, porque é tudo preparado com muito carinho, não é, Marcelo? É isso aí. A gente trabalha com muito amor, Anderson. Faz muito tempo que eu trabalho em restaurante, há mais de 26 anos. Então a gente coloca carinho naquilo que a gente faz. E outra coisa, Anderson, eu te conheço também há muito tempo e é uma pessoa que eu admiro e é um prazer estar com você aqui, tá? Eu que agradeço. Olha, mais sucesso para vocês, que Deus os abençoe, vocês, sua equipe, e agora você tem um restaurante para chamar de seu, não é? Graças a Deus. Só agradeço a ele lá em cima. Muito importante. Parabéns, viu, Lilia? Obrigada, viu, Anderson? E nós continuamos por aqui. Olha, ao meu lado está a Gabi Musete. Ela que é de Igarapava e fez questão de vir prestigiar os dois anos de Daniel Sampraim aqui em Tuverava, não é? Isso mesmo. A casa está linda, inclusive com os melhores pratos japa da região. Perfeito. Certo. E o que você mais gosta aqui da casa? Com certeza o atendimento, que é impecável. A comida, né? Não tem como não falar. E com certeza, eu acho que assim, é um ambiente muito familiar. Então a gente se sente super bem aqui no Daniel Sampraim de Tuverava. Será que tem aquele prato que você mais gosta do Daniel Sampraim? Tem, com certeza. Com certeza o meu prato preferido é o tartar. Eu amo, gente, de paixão. Certo. E eu sei que você é como influenciadora, não é? Sempre está aí falando com seus seguidores. E você tem sempre um feedback de todos eles, não é? Exatamente. Extremamente positivo. O pessoal de Igarapava, inclusive, adora a casa. Adora vir aqui no Daniel Sampraim. E sempre muito positivo, realmente. Gabi, então fica aqui os seus cumprimentos aqui pelo aniversário da casa, não é? Sim, com certeza. Meus cumprimentos aí para o Marcelo, para todo mundo da casa. Prazer em falar com você. Prazer foi meu, que é isso. E agora eu estou com o casal Lucas Araújo, que é advogado, e também sua esposa Bruna. Eles são aqui de Ituverava. Tenho certeza que vocês frequentam aqui o Daniel Sampraim sempre, não é, Lucas? Com certeza. Aqui é um ponto de referência, né? Em especial por ser perto da nossa residência e a comida e o atendimento de qualidade. Certo. E, com certeza, você também frequenta aí, frequentou também a casa durante todo esse período aí, nesses dois anos, não é? Com certeza. Desde a inauguração da casa, a gente frequenta, né? Amigos nossos frequentam, marcamos encontros aqui, né? Porque é um ambiente muito agradável. Certo. E tem aquele prato que você mais gosta aqui no Daniel Sampraim? Tipo assim, ó, hoje eu vou lá no Daniel Sampraim, não posso ficar sem comer esse prato. Com certeza. A gente gosta muito de pedir rodízio, mas a gente especialmente pede na casa o tartar. Quando não vem, pede em casa. Isso é ótimo. Exatamente. Então, a gente pede em casa e gosta muito do tartar e do rodízio completo, né? O rodízio completo realmente é sensacional, não é? É sensacional. A gente gosta, os amigos gostam e todos saem satisfeitos. Certo. Ficam os seus cumprimentos, então, para todos aqui colaboradores da casa. Sim, a gente cumprimenta a casa, o Daniel Sampraim, a pessoa da Lilian, e todos os atendentes, funcionários, dando os parabéns pelo atendimento e pela qualidade do serviço e da comida prestados aqui. Prazer em falar com vocês e bom jantar. Prazer é nosso, obrigado. E pra mim também é um prazer estar aqui agora com a Isadora, que é esteticista, e o Murilo, que é chefe de cozinha, são aqui de Tuverava e frequentam aqui o Daniel Sampraim, já nesses dois anos, né? Sempre tá aqui? Direto, todo dia, se deixar. Toda semana a gente gosta de frequentar. Tá certo. O que você mais gosta aqui no Daniel Sampraim? Ah, é rodízio completo, mas um chimé também é muito gostoso, a gente gosta bastante. E você, Murilo? A qualidade, né? A apresentação, a diversidade que eles têm aqui é muito boa. O diferencial deles é esse mesmo, muita qualidade e muita diversidade de pratos, assim. Certo. Você como chefe, a apresentação, quando chega o prato na mesa, é importante? Faz toda a diferença, né? É uma das qualidades que traz a gente aqui e não dos concorrentes, né? E outra, chama atenção também quando chega, não é? É, a qualidade aqui é superior à dos demais, é muito boa mesmo. E é isso que eu falo pra ela aqui, é diferente, né? Por isso que a gente gosta tanto. Certo. E eu sei que vocês são amigos do casal aqui, proprietário da casa, o Marcelo e a Lilia, que sempre estão aqui e recebem vocês, não é? Adoramos eles nossos, amigos íntimos nossos, a gente faz questão de vir prestigiar. Não só pela amizade, mas principalmente pela qualidade, igual o Almo falou. Vai deixar os cumprimentos aqui? Meus parabéns, meus queridos, inclusive pra Lilia, feliz aniversário, mas muitas felicidades pra vocês, muita prosperidade, sucesso, que nessa nova etapa aí, ó, Deus continue prosperando e capacitando vocês cada dia mais. Um beijo. É isso aí, casal, que vocês continuem a fazer um excelente trabalho e que Deus continue abençoando o negócio de vocês. Obrigado e boa noite pra vocês. Boa noite, obrigada. E o Dia dos Pais vem chegando por aí e que tal celebrar essa data tão importante, então, com seu pai, com um bom churrasco? Por isso eu estou aqui na Fórmula Express. Ao meu lado está o Ricardo, que tem sempre dica bacana aqui pra gente, não é? Churrascão é com a gente mesmo, viu? E eu tenho duas dicas hoje pro seu churrasco. Já ouviu falar, Anderson, daquela máxima de que picanha tem que ter 1,2 kg? É verdade. Vou te apresentar os culpados. A BASE e a Vessel. Essas duas empresas eram os grandes frigoríficos no passado. E como no Brasil só tinha gado Nelore, e o gado Nelore não é um gado muito grande, as picanhas tinham que ter 1,2 kg, porque o gado não é muito grande. Então, se passasse disso, estava comprando outro tipo de carne. São esses dois, e por incrível que pareça, além da gente ter aqui, são das melhores picanhas que a gente tem na loja. Como eles são, assim, empresas muito idôneas e muito antigas, de excelência, eles só produzem coisas boas. Dá uma olhada aí nas imagens pra você ver a qualidade da picanha BASE e da picanha da Vessel. São fantásticas. A BASE a gente tem ela, o cliente chegou, pegou, levou, assou. A Vessel é congelada, depende um pouco mais de tempo. Mas essas duas opções de carne é fantástica pro evento com o pai. É claro, qualquer pai não é possível, não vai gostar de uma boa picanha como essa, viu Ricardo? Ó, eu digo que até quem não gosta vai gostar. Essa aqui, ela é fantástica, as duas é das mais vendidas aqui da loja. Dica aqui então da Fórmula Express pra acompanhar essa picanha deliciosa. Que tal aquela cerveja Brahma, duplo malte, que agora vem com novidade? Temos uma dica ótima aqui na Fórmula Express. A Brahma duplo malte litrão vai sair R$ 6,99. R$ 6,99. Até durar os estoques, mas nós temos bastante aqui pra você. E se o cliente quiser R$ 12, nós emprestamos o vasilhame ainda. Se ele quiser pegar uma só, duas, três, aí tem que trazer o vasilhame pra nós, né? Mas se ele quiser uma caixa fechada, a gente empresta o vasilhame pra você. R$ 6,99 num litrão, pra aproveitar com a família inteira. Porque a gente entende que um litrão pra tomar sozinho, pode ser que até esquente, mas pra tomar com a turma, ela vai dar ideal pro tamanho da sua turma aí. E vai tomar uma cerveja duplo malte. Com certeza. Nossa, tudo de bom, gente. E olha, Ricardo, lembrando que por aqui ainda tem petiscos, não é? Sim, petiscos, né? O tábua de frio, se você quiser montar, ela completa com queijo, salame, amendoim, tudo pra que ele tira gosto antes de começar o churrasco, né? Ricardo, e aqueles kits que tem sempre por aqui para presentear o papai, tem ainda? Tem, tem sim, uma variedade muito grande à sua escolha, mas nós te damos algumas opções. Olha, então vamos lá saber. E é claro que por aqui você também encontra aqueles famosos kits prontos pra você presentear o seu papai neste Dia dos Pais. Do meu lado está a Maria Eduarda, a Duda, que vai mostrar alguns deles aqui pra gente, a começar por esse, com o Whisky Jack Daniels. Sim, a gente montou esse, né? Com dois whisky pequenininhos. Aqui também a gente pode pôr, do seu preferência, chocolate, copo, a gente monta conforme o cliente pedir. Que bacana! Aliás, olha só, tem ainda esses baldes de times, como esse do Palmeiras. Isso, a gente personalizou ele, né? Com a cerveja Spaten, e esse aqui é o vermelho, a gente também personalizou ele com a Budweiser. Viram só? Inclusive, esse daqui é o balde do São Paulo. Isso. E a gente monta de sua preferência também, temos variedades na loja, copos, tudo. Cerveja, você também pode estar montando o seu kit. Certo, aliás, inclusive, chegou a... Essa cerveja é nova, é Brahma? Tem a tostada, a black e a de trigo. Isso já é um kit, olha só que legal. Mas por aqui, na Fórmula Express, o cliente pode montar o kit da forma que preferir. Lembrando que temos whisky, destilados, espumante, champanhe, drinks, vinhos, inclusive. Uma variedade de vinhos, não é? Isso mesmo, temos variedades em vinhos, inclusive em taças. Certo, obrigado, Duda. Eu que agradeço. Ricardo, muito legal os kits, hein? Muito bom. E o mais agradável aqui, é que você pode escolher o que você quiser colocar dentro da cesta, dentro do presente. Se você quiser o mais requintado, se você quiser ele mais simples, nós vamos ajudar você a escolher. E, além disso, nós temos uma variedade muito grande, como você mesmo apresentou, uma variedade muito grande. Tem saído muito kits em qualquer ocasião nessa especial, imagina só. Pode ser uma ótima pedida. Dê um presente diferente, ao invés de dar camisa, dá um kit aqui da Fórmula. É isso aí. E olha, eu não posso deixar de perguntar aqui e saber como que vai funcionar a questão de chope. Porque o povo ama chope, não é? Agora, para o Dia dos Pais, é bom reservar a chopeira antes. Como que vai funcionar? Então, como a demanda é mais alta, sem dúvida nenhuma, se você precisar de um chope, é bom vir com antecedência para fazer a reserva. No caso do chope, nem tanto, porque a gente vai ampliar a quantidade para esse final de semana já esperado de chope Antártica, chope Brama. Agora, se você quiser um chope especial, um chope Black, qualquer um da Patagônia ou Colorado, aí é melhor você vir até com 15 dias antes, já agora, nessa semana, para você não ficar sem. Porque esses são chopes especiais, né? Eles precisam de um pouco mais de tempo. Agora, o Brama e o Antártica, fica tranquilo que está reservado para você, já não vai faltar. Agora, a chopeira é importante. Então, faz a reserva antes, porque senão você pode ficar sem a chopeira. É isso aí. Lembrando a você que o Fórmula Express fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco, está aberto todos os dias. E cadê o sede agora? Vamos brindar com o Brama Duplo Malte? É agora. Saúde. Saúde. É dia dos pais com Fórmula Express. E olha só, eu por aqui novamente, de frente, a loja da Feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer já na próxima semana, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. E o meu recado é o seguinte, para você que ainda não retirou, para que venha retirar o seu kit. E aqui na loja, também havendo disponibilidade, você ainda pode adquirir o seu ingresso para curtir essa grande festa que vai acontecer, então, na próxima semana, lá no Vila Eventos. Nós vamos comemorar, em grande estilo, a chegada dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023. E teremos aí, grandes atrações, como por exemplo, a banda TED, tem ainda a bateria Puro Swing, da Escola de Samba Ases do Ritmo, tem também Rafaela Vaz Roda de Samba, tem ainda a dupla sertaneja Ziki e Zuki, e também DJ Renatinho e o baile do Doppelt. E como atração principal, a tão aguardada banda Demônios da Garoa, que vai também estar em sua turnê, comemorando seus 80 anos de samba e história no Brasil. Com certeza, vai ser uma tarde aí, muito animada, com farto buffet, bebida, cerveja espata engeladíssima, drinks, sobremesas e muito mais. Então, não se esqueça, estamos aqui, ainda, com a loja da Feijoada do Pinheiro, no Franca Shopping. E ela funciona, de segunda a sexta-feira, das 14h até as 20h30 e aos sábados, das 13h às 17h. Então, para você que ainda não retirou, venha retirar o seu kit e, havendo disponibilidade, você pode aí adquirir o seu ingresso. Lembrando que a Feijoada do Pinheiro 2023 tem um apoio incrível, aí da cerveja Spaten e também da distribuidora Rizate Companhia. Quer saber mais? Quer detalhes? Basta seguir o evento lá no Instagram. Está como arroba feijoada do Pinheiro. Estilo Spaten de ser forte. Aprecie com moderação. Olha, eu sei que vocês gostam de novidades assim como eu. É que a Pizza Holic inova mais uma vez e traz para os seus clientes um menu de degustação de pizza. Isso mesmo. E ao meu lado está o Rodrigo para contar para a gente como que funciona, porque eu sei que já está um sucesso por aqui. Olá, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, todo mundo? É, a gente criou uma alternativa ao rodízio, né? Que muita gente queria que a gente fizesse um rodízio, não para comer em quantidade, mas sim para degustar os sabores diferentes que a gente tem aqui. E a gente criou uma coisa diferente ao rodízio, que é o menu degustação, né? A gente tem a entrada, cinco sabores de pizza e uma sobremesa toda semana com o cardápio alterado. Então, nunca o cardápio se repete. Então, assim você tem condições de vir aqui numa semana, provar os sabores de pizza e na outra semana, ou uma outra oportunidade, provar outros sabores totalmente diferentes. E sempre terças-feiras e quartas-feiras, a partir das 18h30, não é isso? Isso, correto. Toda terça e toda quarta, a partir das 18h30, a gente fica aberto até às 11h, mas para degustar o menu, a gente pede para chegar no máximo até às 22h, para dar tempo de passar por todos os sabores. Certo. E para participar desse menu degustação de pizza aqui da Holic, tem algumas regrinhas, não é? É, não é um rodízio. Então, é tipo assim, é uma quantidade limitada, mas é muito bem servido. Então, a gente começa pela entrada, a gente tem uma sequência de sabores. No caso hoje, tem burrata, tem marguerita, tem de palma, que é palmito, tem abrigo com amora e tem a portuguesa. E de sobremesa, a gente tem um sorvete com caldo de frutas vermelhas. A gente não altera a ordem, é justamente uma sequência e uma quantidade que é uma fatia por pessoa. Pode parecer pouco, mas na hora que vocês virem aqui e comerem o menu, vocês vão sair daqui muito satisfeitos. Certo. E o melhor, gente, de tudo isso, é o preço, não é? É verdade. A gente conseguiu chegar num custo, proporcionar um preço bem legal para vocês, que é de R$ 49,00 por pessoa. Então, você vem aqui, você come a entrada, sobremesa e mais cinco fatias de pizza por R$ 49,00. E também, Anderson, a gente está colocando em alguns menus os nossos sanduíches. É, a gente coloca, em algumas semanas a gente coloca o sanduíche que a gente está fazendo, alguns sabores. A gente vai começar a colocar lasanha no nosso menu degustação também, que a gente tem uma receita aqui de lasanha, de ragu. E aí é só acompanhar que a gente toda semana divulga o menu degustação. Lá no Instagram da Pizza Holly, que está aqui na tela. Gente, eu sei que vocês estão vendo aí todas essas pizzas maravilhosas, incríveis. A verdadeira pizza italiana aqui da nossa cidade de Frank, que é a Pizza Holly. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma que estamos mostrando aqui hoje. A começar, que faz parte do menu degustação dessa semana, que estamos gravando aqui, a marguerita. Olha, a marguerita é uma marguerita tradicional, tá? É molho, a gente usa um pelate, é importado da Itália, que é a base do nosso molho. A massa de longa fermentação, o tomate cereja, mussarela, parmesão e o manjericão. Na sequência aqui, vem essa burrata, que é molho, mussarela, presunto parma, a burrata e o manjericão. Aí depois tem a de palma, que é uma pizza de palmito. Que é molho, mussarela, requeijão cremoso, tomate cereja, palmito e orégano. Aí depois eu tenho a portuguesa, que vai molho de tomate, mussarela, presunto, calabresa, tomate cereja, azeitona, cebola, ervilha, ovo e orégano. É muita coisa. E por último, de pizza, tem o brie com amora, que ela não vai molho, é uma pizza branca, né? Que a gente costuma chamar, vai só mussarela, fatias de queijo brie e uma geleia de amora, é um agridoce que dá um sabor muito bom. E para encerrar, a sobremesa, que é um sorvete de creme com calda de frutas vermelhas, calda feita aqui na casa. Viram só? É um pouquinho do menu degustação, a Pizza Holic, todas as terças e quartas-feiras, R$ 49,00 por pessoa? Isso, R$ 49,00, não é R$ 49,00, não, R$ 49,00 por pessoa. Vocês vão comer tudo do melhor aqui, são ingredientes que a gente seleciona mesmo, a gente vê a qualidade de todos os insumos antes de colocar aqui na pizzaria. Vocês vão comer tudo do bom e do melhor por R$ 49,00 e vão ser muito bem servidos. É isso aí. Mas se não der para vir até aqui, pode pedir para comer em casa, não é Rodrigo? É, infelizmente a gente não tem como entregar o menu em casa, o menu é feito só para consumir aqui no local, mas a gente continua com o delivery. Se você também quiser vir toda terça e quarta e não quiser participar do menu, você pode vir pedir uma pizza do cardápio. Está sentado em uma mesa com quatro pessoas, só um quer participar do menu ou dois, não tem problema também, a gente faz esse tipo de serviço e a gente continua com o delivery todos os dias. Certo, e tem uma cervejinha geladinha aqui, um vinho para acompanhar essa maravilha toda? Tem, tem. A gente tem os vinhos aqui da nossa carta, alguns são em parceria com a Grand Cru, a gente tem as cervejas tradicionais, garrafa de 600, tem cerveja sem álcool, tem os refrigerantes, sucos também. Pode vir que vocês vão ser muito bem servidos aqui. Que bom, olha, lembrando que a Pizza Holic fica aqui na Rua dos Pracinhas, no Residencial Paraíso. O endereço está aqui certinho na tela, mas não deixe de acompanhar a Pizza Holic nas redes sociais, como por exemplo no Instagram, para acompanhar o menu degustação de cada semana, não é, Rodrigo? É, a gente, toda semana a gente tem um cardápio diferente e a gente tenta passar por todos os sabores que tem no cardápio. Então, aqui você vai provar panceta com limão siciliano, brin com presunto parma, as sobremesas, tem o Mil Folhas, a gente faz mini, eu estou fazendo uma receita de tiramisú com queijo mascarpone, que provavelmente no próximo a gente vai colocar um mini tiramisú, vai ter a lasanha também. Então, é só ficar de olho nas redes sociais, que a gente divulga o cardápio com antecedência lá para vocês acompanharem. E é claro que eu vou provar essa pizza aqui, inclusive a de burrata, que está sensacional, hein? Essa de burrata, ela é bonita e boa. Então, fica aí o convite, venha você também aqui para a Pizza Holic. Maraísa, lembra quando a gente era criança? Sonhava em ser cantora? Oh, se lembra, e mesmo viajando tanto hoje, tem um lugar especial que a gente sempre volta, para as belezas do nosso centro-oeste. Porque é aqui, no coração do Brasil, que a gente vive do jeitinho que a gente gosta e se sente ainda mais amada. O moticário, onde vem amor, vem beleza. E agora estou aqui com a podóloga Juliana Camargo, para lembrar a todos aí dos cuidados que temos que ter aí com os pés, não é? Exatamente, Anderson. É sempre um prazer recebê-lo e passar todas as informações de podologia para vocês. Certo, ainda mais que estamos em um período de inverno e frio, o cuidado é dobrado? É, cada estação tem um cuidado específico com os pés. E agora, como já vem esfriando, a temperatura cai, o ar fica mais seco, tem alguns cuidados específicos que a gente está tomando para os pés. Então, o que é? O tipo de meia, que tem que ser 100% algodão. Os calçados, procurar usar os calçados confortáveis, de couro. Um solado mais resistente, evitar aquelas famosas, tipo rasteirinha, as sapatilhas, que quase não têm solado, para dar uma boa sustentação e distribuição de peso nos pés. E entrar com a hidratação específica, porque os cremes corporais, eles não conseguem atingir todas as camadas, quando se refere aos pés. Então, é muito importante usar um creme, principalmente agora, um creme mais concentrado, específico para os pés. E tem as pessoas que têm as fissuras, aí que têm os cremes específicos. Porque, quando tem fissuras que elas abrem, precisa de um creme que ele tenha um cicatrizante, que ele seja mais concentrado, para poder estar fechando essas fissuras. Então, agora tem que tomar muito cuidado, ver em questão da hidratação, dos calçados e mesas adequadas. E, além de todo esse cuidado, Juliana, é recomendado visitar um podólogo, pelo menos aí, uma vez por mês? Exatamente. O procedimento podológico, ele é recomendado de 30 em 30 dias. Para quê? Para fazer a limpeza das unhas, a sepsia dos pés completos. Corte de unha, retirada de calo, calosidades. Quando tem a fissura, fazer o tratamento dessas fissuras. Unhas com micoses. E não só as patologias. E tem, quando as pessoas não têm nenhuma patologia nos pés, está fazendo a prevenção. Agora, os casos de diabetes, eles têm que estar vindo cuidado redobrado. Não precisa ser de 15 em 15. Mas, assim, eles têm que tomar um cuidado redobrado em questão do tamanho da unha, se não está pegando, às vezes não dá para esperar 30 dias. É se o pé está alterado, se tem algum ferimento. Então, é muito importante. Tendo alguma patologia, tendo diabetes ou não tendo nenhuma patologia, de 30 em 30 dias, está passando pelo podólogo. Vamos cuidar dos pés aí, pessoal. Pois é, muito importante. E lembrando aqui que a Juliana está aqui. Na verdade, a Juliana tem um espaço exclusivo dentro da clínica Fisio Beauty, que fica aqui na Avenida Majorne Cássio. E, é claro, para quem quiser mais informações também, e, de repente, reservar um horário aí com você na sua agenda, para ver ou analisar, de repente, o pé ou a patologia como está, é só ligar nesse telefone que está aqui na tela, não é? Exatamente, Anderson. É só me chamar nesse telefone. Pode me ligar ou me chamar pelo WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas, passo as informações, marco a avaliação e passo qual é o tratamento recomendado, o protocolo para ser seguido para esse pé. Então, fica a dica aí para vocês. Obrigado mais uma vez, Juliana, pelas informações. Eu que agradeço. Rafa Super Varejão, 3 lojas em Franca. Essa semana estamos aqui na unidade do Jardim Francano, que tem como gerente minha amiga Selma, para falar de volta às aulas e o Rafa está preparado aqui, não é? Isso mesmo, pessoal. Fiz uma mesa aqui maravilhosa para mostrar para vocês o que tem de bom aqui no Rafa. Inclusive, as mamães podem comprar para os seus filhos os lanchinhos prontos. Isso, a gente tem os lanches prontos, tem a saladinha de fruta, tem salgadinhos, tem muita coisa gostosa aqui. Aliás, esses lanches também são incríveis. Isso, a gente tem o lanchinho natural, tem as frutas picadinhas em porção individual, que pode estar ligando, fazendo as encomendas. E o suco, Selma? Tem os nossos sucos detox, tem suquinho natural, água de coco, tudo da melhor qualidade, Rafa. Viram só? Volta às aulas com o Rafa Super Varejão, tudo prontinho, fresquinho, da maior qualidade, é claro, disponível para todos vocês nas 3 lojas em Franca. Mas hoje também vamos dar um destaque especial da rotisseria do Rafa, que é um sucesso em suas 3 lojas em Franca. Até porque o Dia dos Pais vem se aproximando e que tal deixar tudo pronto e já fazer sua encomenda na rotisseria do Rafa, não é, Selma? Isso mesmo, pessoal. Olha, a nossa rotisseria está aqui a todo vapor, coisas da melhor qualidade, nossos cozinheiros são excelentes. Então, a gente já está com o nosso cardápio para o Dia dos Pais, podem estar ligando pelo WhatsApp, fazendo as encomendas. Hoje eu trouxe para vocês o nosso canelone, a nossa costelinha barbecue, nosso feijão tropeiro e também maminha provolone, que é o nosso carro-chefe, deliciosos, sem contar nas nossas sobremesas. É, olha, ainda tem uma maionese ali, hein? Gente, o cheiro por aqui está, olha, realmente incrível e é realmente dar água na boca. Os pratos são sensacionais, então faça já sua encomenda e agora sim, vamos falar das sobremesas, que é tudo de bom também, não é, Selma? Isso mesmo. Olha, a gente está com uma banofe ali, maravilhosa, cheirosa para o Dia dos Pais. A gente tem pudim, tem aquelas de latina colorida, nossas tortas, bolos, docinhos, mousses, tem muita coisa gostosa aqui. Inclusive os salgados, estou vendo ali, olha, pizza. Isso também, a gente tem salgadinho para a festa, tem os nossos lanches, né, os hambúrgueres, tem pizza todos os dias, pizza duas a três vezes no dia. Olha, vem para o Rafas. E muitas opções em cervejas, petiscos e muito mais. Se não der para ir até uma das lojas do Rafas, você pode ligar nesse telefone que está na tela, fazer sua encomenda ou se não, também tem o e-commerce, não é? O site do Rafas. Isso mesmo, tem o site do Rafas. Lembrando também que o nosso hortifruti está aí, mercadorias fresquinhas todo dia, açougue, todo dia chega carne fresca. Olha, só tem coisa boa aqui, vocês têm que vir aproveitar com a gente. Fica a dica então aqui da Selma, do Rafas, super verejão do Jardim Francano. Obrigado por nos receber mais uma vez, Selma. Eu que agradeço. A gente tem três lojas, né, aqui do Francano, Ângela Rosa e a Ponte Preta. vocês podem estar ligando em qualquer uma das lojas, fazendo os encomendos. O pessoal está à disposição para receber e atender vocês. É isso aí, Rafa, super verejão, é tudo de bom. E olha só, eu por aqui novamente, de frente, a loja da Feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer já na próxima semana, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. E o meu recado é o seguinte, para você que ainda não retirou, para que venha retirar o seu kit. E aqui na loja, também havendo disponibilidade, você ainda pode adquirir o seu ingresso para curtir essa grande festa que vai acontecer, então, na próxima semana, lá no Vila Eventos. Vamos comemorar, em grande estilo, a chegada dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023. E teremos aí, grandes atrações, como por exemplo, a banda TED, tem ainda, a bateria Puro Swing, da escola de samba, Ases do Ritmo, tem também, Rafaela Vaz Roda de Samba, tem ainda, a dupla sertaneja, Ziki e Zuki, e também, DJ Renatinho, e o baile do Doppelt. E como atração principal, a tão aguardada, banda, Demônios da Garoa, que vai também, estar em sua turnê, comemorando seus 80 anos, de samba e história no Brasil. Com certeza, vai ser uma tarde aí, muito animada, com farto buffet, bebida, cerveja espada, engeladíssima, drinks, sobremesas, e muito mais. Então, não se esqueça, estamos aqui, ainda, com a loja, da Feijoada do Pinheiro, no Franca Shopping. E ela funciona, de segunda a sexta-feira, das 14 horas, até as 20 e 30, e aos sábados, das 13 às 17 horas. Então, para você que ainda não retirou, venha retirar o seu kit, e, havendo disponibilidade, você pode aí, adquirir o seu ingresso. Lembrando, que a Feijoada do Pinheiro 2023, tem um apoio incrível, aí, da cerveja Spaten, e também, da distribuidora, Rizate e companhia. Quer saber mais? Quer detalhes? Basta seguir o evento. Rizate e companhia. Aprecie com moderação. Vamos falar de sucessão patrimonial, pois o brasileiro está investindo mais, na gestão do seu patrimônio. A visão para investimentos, gestão de riscos e seguros, está mais ampla, e com menos objeções. E esse, é um território, a ser explorado, e desenvolvido, pelo viés da educação financeira, para todos. A sócia e assessora, de investimentos da Blue3, Cristiane da Silva, vai nos explicar, alguns pontos, sobre a sucessão patrimonial. E aqui está a Cristiane. Qual a importância da sucessão e o planejamento patrimonial? A importância da sucessão patrimonial é fazer uma blindagem de patrimônio. Isso a gente pode fazer tanto com bens de pessoa física, quanto na empresa. A gente pode fazer isso através de uma estrutura legal, que seria uma holding, por exemplo. Certo. E como é possível fazer essa gestão? A gente precisa, primeiro, entender quais os ativos que serão integralizados, nessa blindagem de patrimônio. A gente selecionar esses ativos, saber o quão saudável ele está, qual é a vida útil desses ativos, e depois fazer a manutenção desses ativos. Certo. E as pessoas ainda tratam o tema como tabu. E o que tem mudado essa visão nos últimos anos? Realmente, esse tabu ainda vem de tempos. O que vem trazendo esse assunto mais relevante nesse momento é justamente a reforma tributária, que vai fazer alguns aumentos desses custos. Para você ter uma ideia, hoje o Estado de São Paulo é 4% e ele deve passar para 8%. Então, é muito importante a gente rever esse assunto, deixar esse tabu um pouco de lado e voltar a pensar nesse assunto. E qual é a estrutura que os clientes da Blue3 podem contar nesse segmento? Legal. A Blue3 tem uma equipe dedicada a esse assunto de sucessão e habilidade de patrimônio. A gente já é líder há vários anos, então, a gente tem bastante experiência. Conte com a gente, conte com o seu assessor Blue3. Viram só? É só procurar aí um assessor da Blue3 e tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Olha, Cristiane, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez e pelas informações também. Certo. Eu que agradeço. É um prazer. E mais informações? Lembrando que a Blue3 está nas redes sociais e você também pode acessar o site bluetreisinvestimentos.com.br. Música 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 Bom, ao meu lado agora está a Adriana, que é coordenadora pedagógica e também gerente das duas unidades da Mergulho Esporte Center em Franca. Pois, no último dia 25 de julho, muitos falaram sobre um tema muito importante que é afogamento. Não só aqui na Mergulho, como em todo o Brasil. E ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como que a Mergulho trabalha com esse tema aqui. Sim, Anderson. Dia 25 de julho agora, o último dia 25. O mundo inteiro, em verdade, para nesse dia para falarmos sobre esse tema que é tão relevante para a nossa sociedade. É um serviço de utilidade pública, se nós formos parar para pensar. Inclusive, foi criada até uma lei franca. Isso. Franca é a primeira cidade que tem uma lei municipal sobre o afogamento infantil. E o objetivo, essa lei foi criada pela Eleonora, proprietária sócia da Mergulho, pela Eleonora e pelo Adermes, na época então vereador. E essa lei, o objetivo dela é que ela, essas informações sobre os perigos e os cuidados que nós devemos ter em relação à água, porque tanto ela pode ser extremamente prazerosa, como ela pode ser extremamente, nos causar muito receio, o objetivo é porque a gente usufrua da água com todos os benefícios que ela nos traz, as aulas de natação, as piscinas, as praias, a Franca, que é rodeada pelos ranchos, pela represa do Rio Grande. E o objetivo é que essa lei chegue a toda a população, todas as crianças das escolas estaduais, municipais, que essa lei chegue às crianças da periferia. E em especial nós temos um trabalho muito rico aqui dentro da Mergulho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse trabalho. A Mergulho tem uma metodologia baseada em quatro pilares e o primeiro pilar é a segurança aquática, segurança aquática, inclusão social, nós temos uma preocupação grande com o meio ambiente e o desenvolvimento psicomotor, e os quatro nados de natação. Certo. Estamos falando sobre o afogamento, como foi no último dia 25 de julho, mas eu sei que também agora, em novembro, todo mês de novembro, é falar também muito sobre... Então, segurança aquática, o mês oficial é novembro, que é o mês oficial do Brasil. O Brasil inteiro para para falar dessa data novamente em novembro, só que é o mês todo. E esse ano em especial, a Mergulho está preparando muita novidade, muita informação para a sociedade. Nós estamos preparando um trabalho bacana e que vai ter muita surpresa por aí e que é uma surpresa que beneficia de uma forma geral a cidade. E o que eu acho bacana também é a forma em que os professores passam esse alerta para as crianças aqui na Mergulho? Sim, nós temos uma preocupação muito grande, temos uma formação e um trabalho contínuo com os professores para que haja essa conscientização sobre formas de saltar na piscina, de brincadeiras ao redor, de nadar perto dos ralos, condições essas que a gente vê acidentes acontecendo ainda no nosso dia a dia. Então, a gente tem uma preocupação, um trabalho formativo aqui dentro, primeiro com a equipe para que essa informação dissemine de uma forma muito, assim, peculiar para as crianças, né? Certo, e isso também serve aí para todos os dias em qualquer lugar, seja em qualquer piscina, em casa, aqui na Mergulho, nos ranchos, na chacra, onde for, onde tiver água, isso é um assunto muito importante. Já que estamos falando de natação, gente, você que não conhece, aí a metodologia, todo o trabalho desenvolvido pela Mergulho Sport Center, seja aqui onde estamos, na unidade 1 ou na unidade 2 lá de frente ao Polo Esportivo, pode vir conhecer, fica aí o convite, papais, para conhecer toda a estrutura, todo o pessoal aqui que trabalha na Mergulho, até porque temos vagas, não é? Pode vir conhecer a estrutura para a natação? Pode vir, temos vagas para a natação, pode vir conhecer a nossa estrutura, né? Que é uma das maiores estruturas do interior do estado de São Paulo. Então, assim, eu convido vocês para vir, para vir conhecer o nosso trabalho, o nosso trabalho de segurança aquática, o nosso trabalho que é feito no dia a dia, nos desenvolvimentos dos nados, o que nós proporcionamos de condicionamento físico e de bem-estar e prazer, né? Certo. Adriana, mas a partir de qual idade pode começar ali a treinar a natação? Então, há um tempo atrás falávamos em seis meses, né? Mas a partir do momento que aquela mamãe, aquele papai, achar que o seu filho já pode entrar, nós aceitamos criarmos a partir dos três meses de idade e pode vir até aos cem anos. Quanto mais aguentar, melhor. Que bom! Então, venha conhecer o Mergulho Esporte Center, dois endereços em franco, está aqui na tela, inclusive, pra você, Adriana. Foi um prazer falar com você. Nós que agradecemos a oportunidade de estar falando no seu programa, né? Nós agradecemos muito e esperamos, assim, todos vocês que estão em casa, que quiserem saber um pouquinho mais do Mergulho, né? Pra acompanhar as nossas redes sociais, né? Nossa página no Instagram, Facebook e que a gente possa, assim, atender as expectativas de vocês, porque nós estamos preparados, que eles podem vir pra conhecer que aqui estamos preparados pra recebê-los. Então, está dado o regado, venha para Mergulho Esporte Center, muito além das piscinas. De corpo e alma. É isso aí. E já estamos na primeira semana de agosto, o Dia dos Pais vem chegando mais próximo e, é claro, estou aqui na loja O Boticário com a Camila, pois o papai não pode ficar sem presente, não pode ficar sem o Boticário, porque as lojas estão recheadas de opções e kits incríveis. E nós estamos aqui pra dar dicas pro pessoal de casa, não é, Camila? Com certeza, Anderson, realmente, gente, já falta pouco aí pra essa data super comemorativa, então separamos pra vocês alguns kits aí selecionados, mas você também pode montar o kit de acordo com os itens que seu pai já utiliza. Viram só? Vamos dar aqui um spoiler, o que temos por aqui? Isso mesmo, separamos pra vocês um dos kits mais aguardados de todas as datas, que é o kit do Malbec, onde ele vem, gente, com essa super bolsa, dá pra vocês levarem pra academia aquele pai super esportivo, né, juntamente com duas colônias, uma fragrância que já é amada por todos, que realmente é o Malbec tradicional, e juntamente com uma fragrância um pouco mais amadeirada, mais leve, que seria o Malbec Blé. E para potencializar já sair do banho com a fragrância de Malbec, nós temos o Shower Gel, ou seja, já sai do banho todo perfumado, olha. Olha um presentão, e olha que necessidade bacana, não, e a embalagem, que charme, Camila. Realmente o Boticário vem nos surpreender a cada data. E agora também nós temos Egeo Blue, realmente aquela fragrância que quem tem cardamom e malte na sua composição, ele já vem também com um desodorante e um Shower Gel. Lembrando, o Anderson também, que alguns kits selecionados dessa data, ele vem com esse QR Code, que já foi um super sucesso nas datas anteriores. Então, alguns kits selecionados, ele já vem com esse QR Code e você ganha mais um presente. O que é? Ah, tem vários presentes aqui. É surpresa? Com certeza, tem até mesmo massagem, Anderson. Isso é bom. Realmente para deixar o pai bem relaxado. Acho que todo papai adora também uma massagem, né? Com certeza. E temos também, gente, um kit do Connection. Qual o pai que realmente não fez a utilização dessa fragrância que é ícone do Boticário. Então, uma fragrância, um amadeirado mais presente. E para quem gosta também daquele amadeirado um pouco mais leve, uma certa refrescância, nós temos o Mem. Temos aquele Eau de Parfum da linha Zahad, que realmente você fica perfumado o dia todo. Então, corra para cá que nós falamos somente um pouco, um spoiler, do que realmente aguarda você. Eu, olha, hoje eu estou de Zahad, Camila. Olha, maravilhoso. Realmente, né? Anderson, eu estava assim, gente, será que é o Zahad que o Anderson está? É tudo de bom. Fica aí a dica para vocês. Olha, não deixe seu papai sem presente nesse Dia dos Pais. Viram só? As opções, olha, gente, as embalagens, tudo prontinho. Vem aqui, Casa Atendente, seja em qualquer loja ou boticário de Franca e região. Vai ser muito bem recebido na loja. Está com dúvida? Conversa com as atendentes, as consultoras, não é, Camila? Isso mesmo, gente. A nossa equipe é preparada realmente para melhor atendê-los, tá? E para aquelas mães que são pais também, nós temos aquele hidratante que são o queridinhos, que é a linha do Lili, o Lili acetinado. Então, você já deixa a pele mais hidratada, mais perfumada, também mais sedosa. Então, corra para cá, porque nós temos essas e muitas outras promoções. E essa semana, mais uma vez, estamos gravando aqui na loja ou boticário que fica dentro do Savenhago, loja 50, no Parque Castelo, que tem um horário diferenciado, funciona todos os dias. Isso mesmo, se surgir aquele evento de última hora, aquele aniversário inesperado, nós estamos melhor para atendê-los aqui na loja do Savenhago, onde nós atendemos de segunda a sábado das 9h às 22h e aos domingos das 9h às 18h. Viram só aquele presentinho rápido de última hora, está aí confuso, não sabe onde comprar? Corre para cá, que o Oboticário está aberto para receber todos vocês. E olha, aproveite, gente, já venha para cá, antecipe as compras aí, o presente do seu papai, porque, olha, ele vai ficar chateado se ficar sem presente, hein? Isso mesmo, e aqui a gente tem uma variedade de presentes, realmente, e venha se presentear também, porque nós temos muitas promoções, tenho certeza que você não vai sair daqui sem um presente para você. Obrigado, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. É dia dos pais com o Oboticário, pois onde tem amor, tem beleza. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Estela, melhor ainda, né? Estela Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Noite de festa e nós estamos aqui na reinauguração do Espina, Espetos e Bebidas. E ao meu lado está um dos diretores aqui, proprietários, que é o Matheus Espina e uma noite muito especial recebendo amigos, clientes, convidados especiais. E que casa ficou linda essa repaginada, não é, Matheus? Isso aí. A casa está muito bonita, a gente correu bastante, entregamos tudo perfeitamente e está bacana. Vale a pena vir conhecer a casa. Para quem não conhece, né? É isso aí. Vale a pena. O Espina já está há quanto tempo aqui? Mas antes de você falar, só para as pessoas se localizarem, onde fica o Espina? O Espina fica aqui na Avenida Tristão da Almeida, 4300, aqui no Poço Talismã, Esmeralda. Parque Esmeralda. Isso, Parque Esmeralda. Certo. Há quanto tempo o Espina já está aqui? O Espina está aqui no Poço tem dois anos. A gente começou na esquina de casa, assando somente os petinhos. E essa mudança, você viu essa necessidade devido ao aumento dos clientes, todo mundo pediu. É isso aí. A gente começou a tomar uma proporção rapidamente e a gente falou assim, a gente tem que investir nisso, que o caminho está certo. E foi investindo cada vez mais na casa, no conforto do cliente e o retorno está bacana. Que bom. Matheus, para quem não conhece, o que o Espina oferece? Tanto é que o Espina, gente, é o maior espetinho de franca. Conta um pouquinho do cardápio. Então, a gente tem uma grande variedade, a maior variedade de espetos, tantos tradicionais, os especiais, queijos, pão de alho. Agora estamos com uma carta gigantesca de drinks, drinks diferentes. Temos porções de tábuas também, porção de frios, algo bacana. O cardápio, essa reinauguração serviu para trazer bastante variedade no nosso cardápio, que é novidade. E como funciona aqui? A música. A gente tem música ao vivo todos os dias, de terça a sábado. Todos os dias, música ao vivo. Na casa, funciona de terça a sábado, a partir de qual horário? A partir de terça a quinta, a partir das seis horas da tarde, sexta sábado, a partir das quatro. Conta um pouquinho para a gente das bebidas. As bebidas, a gente tem uma grande variedade de cerveja 600, cerveja artesanal também. Tem bastante chope, chope é o diferencial, a gente tem uma investida bacana. e, como eu disse, uma carta gigantesca de drinks. Que bom. Inclusive, tem até espaço para as crianças, não é? Temos sim, novidade, espaço kits agora para as crianças, com monitor. para você que tem sua família, tem seu filho, que é um ótimo lugar para estar passando um tempinho. E aqui, são diversos ambientes, eu te estou vendo. Isso, a gente tem a parte de cima que é o deck, a galera mais animada, tem esse espaço de baixo, próximo à área kids, que é o pessoal mais família. A gente tem mais de 80 mesas no bairro, então o ambiente está grande e atende todo tipo de público. Que bom. E as quadras de beat tênis? Isso, a gente tem as quadras de beat tênis, está passando por uma reforma, a gente vai voltar a alugar beat tênis, fut vôlei e em breve novidades. Que bom. Olha, então fica aí o convite para todos vocês vir também prestigiar o maior espetinho de Franca, que é tudo de bom, tanto é que o Matheus falou aqui do cardápio para vocês, o Música ao Vivo de terça a sábado e olha, pode vir com os amigos, com a família, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estão todos convidados, não é? Todos convidados, a gente está, a equipe é grande, está esperando para atender vocês com muito carinho. Certo, o que significa para você, Matheus, essa noite tão especial em que estamos gravando aqui na reinauguração? Eu sei que você está, como eu já disse, recebendo clientes, amigos, parceiros. Fica até sem palavras, é muito emocionante ver a casa desse jeito, três anos no ramo e poder reinaugurar um bar que foi da onde a gente começou, sabe? O Espina a gente construiu um nome e é muito prazeroso reinaugurar essa casa. Que bom, mas hoje é noite de festa, quem toca aqui hoje, Matheus? Hoje a gente tem o DJ Julian, saxofone, Diego, Gabriel e Rick. Então vai ser animado aqui. Vai ser bacana, daqui a pouco, casa lotada, todo mundo bem animado. Que bom. Olha, então, fica aí o convite e, é claro, não deixe de seguir Espina, Espetos nas redes sociais, não é? É isso aí, Espina, underline, Espetos. Prazer estar aqui com você mais uma vez, espero voltar sempre, hein? Com certeza, o prazer é todo meu. Parabéns e mais sucesso. muito obrigado. Olha só, eu falei com o Matheus agora e é claro que eu não poderia deixar de falar com o pai do Matheus, que é o Elton, que juntamente também com o Pedro e com o outro filho, o Vinícius, comandam aqui o novo, digamos, o novo Espina. Não é isso, Elton? Isso, exatamente, Anderson. Agradecer tua presença é importantíssima pra nós e tá aí o empreendimento pra vocês verem, pra vocês contemplarem. Compareçam, gente, tá muito legal a casa. Foi feito com muito carinho, muito carinho, muita dedicação. É a minha família pra servir a família francana, tá? Pessoal da região também, venha conhecer, vem ver uma diferença num bar, num espetinho, num atendimento. Estamos aqui pra atendê-los. Certo, Elton? E foi uma repaginada geral. Estão vendo? Luzes, efeitos especiais, virou um bar, o espetinho virou um bar instagramado, a mulherada adora isso, luzes para as fotos, tá lindo aqui. Isso mesmo, nós começamos desde a cozinha, ampliando espaço de cozinha, caixa, atendimento, o bar veio pra fora, drinks legais, bacana, pros clientes acompanharem a produção, entendeu? E foi tudo pensado nos mínimos detalhes, tudo, tudo, tudo pra vocês. E lembrando mais uma vez que o Espino Espetos funciona de terça a sábado, não é isso? Exatamente, das quatro horas da tarde até a meia-noite. Se chegar aqui quatro horas da tarde, tem cerveja gelada? Muito, o principal, gente, e dá uma olhada aqui atrás. Brama! Só as melhores. E Anderson, não deixar de agradecer esses parceiros, tá? Queria mandar um abraço, um beijo grandioso, ao Luciano Fadel Ribeiro, que é o proprietário da rede Talisman, que permite a gente utilizar o espaço, né? A família, Rizate, Daniel, senhor Rizate, obrigado, tá? O Fabiano, que é quem tá de frente com a gente, a equipe de vendedores, gente, muito obrigado por permitirem a gente, a minha família, chegar até aqui. Mais sucesso pra vocês. Muito obrigado, gente. Vem? Isso aí, vem para Espina Espetos, aqui no Parque Esmeralda, não é isso? Exatamente. Avenida do Distrito, facinho. Coloca nas redes sociais aí, dá uma força lá pra gente, Espina Underline Espetos, tá? Localização tá lá, endereço, tem um delivery muito bom. Ah, isso eu não tinha falado. Tem, nós somos pioneiros aí, delivery em espetinhos, tá? Tem um acompanhamento que vai junto com o espeto, que casa, uma jantinha, algo bem caseiro mesmo, minha esposa que prepara, esse foi um dos nossos diferenciais, tá? A culinária, foi um dos principais. E a parceria, lógico, com os nossos parceiros aí, estamos chegando aí e não queremos parar por aqui. Então corre lá, no Instagram do Espina, lá vai ter o endereço, o telefone, tem o link pra fazer o pedido. Se não der pra vir aqui, faça seu pedido aí, que eles entregam aí na sua casa. Parabéns, mais sucesso também, viu? Vem, pessoal. Vem pra cá. Você aí, sabia que aqui na Praça de Alimentação do Franca Shopping, tem fogo vivo grelhados? Se não, vamos falar isso tudo e muito mais pra vocês hoje, pois o Matheus, que é gerente aqui da loja, está aqui ao meu lado. E pra quem não conhece, o que eles podem conferir aqui e degustar no cardápio? Olá, Anderson. Como já falamos outras vezes, aqui nós temos os pratos executivos, que são pratos rápidos, também temos os pratos favoritos, onde podem ser escolhidos os acompanhamentos de sua preferência. Já falamos também sobre as porções aqui no programa e hoje vamos trazer duas novas opções, que são os pratos famílias, que servem de duas até três pessoas também. Voltando lá no prato executivo, são pratos a partir de quanto? Temos pratos a partir de 18 e 90, acompanhada de arroz, feijão, alface e batata frita. Naquele almoço rapidinho, nada melhor, então não se esqueça, fogo vivo grelhados, aqui na Praça de Alimentação do Franca Shopping. Mas essa semana vamos dar destaque a dois pratos principais aqui, que preparamos, a começar por esse. Conta pra gente. Esse daqui é a costelinha barbecue, é uma costelinha suína, acompanhada com arroz e batata frita, e esse molho barbecue, que assim, é excelente, sensacional, viu? Certo, Matheus, e aliás, como você já disse, dá pra comer até três pessoas, tranquilo. Exatamente, até três pessoas, super tranquila, além de ser rápido também, né? Nossos pratos saem de 12 a 15 minutos aqui na Praça de Alimentação, né? Qualidade Fogo Vivo. Qualidade Fogo Vivo, que todos nós já conhecemos, né? Que delícia! E esse outro? E esse outro é a costela bovina, tá? Acompanhada com farofa da casa, que é feita aqui mesmo na loja, com bacon, ovos e cebola, vinagrete, mandioca cozida e arroz branco. Hum, o pessoal tá assistindo, deve estar com água na boca em casa, viu, Matheus? Com toda certeza, viu? Porque é excelente, maravilhosa. E claro, além dos pratos que já falamos, né? O executivo, o favorito, os pratos famílias agora, e as porções, também temos suco natural, feito na hora, de 500 ml, também temos latinha, temos água, refrigerante, e também temos o chopp, que inclusive está na promoção. Três de 300 ml por 22 reais, ou três de 500 ml por 29 reais. esperando o quê? Corra pra cá, fogo vivo grelhados na praça de alimentação do Franca Shopping. Matheus, obrigado pelas dicas. Eu que agradeço a visita mais uma vez de vocês. Estamos aguardando os clientes fogo vivo aqui. Com toda certeza, corra pra cá. Com Bud Zero, o rolê de quarta não precisa ser duas horas procurando o que você não vai assistir no streaming. Bud Zero, qualquer dia é dia. Beba com moderação. E é daqui da loja da feijoada do Pinheiro 2023 no Franca Shopping, que vamos despedindo de vocês mais uma vez, lembrando que a loja da feijoada funciona aqui no Franca Shopping, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h30, e aos sábados, das 13h às 17h, para você que já reservou retirar o seu kit, e havendo disponibilidade, você ainda pode comprar o seu ingresso para curtir esta grande festa, que vamos aí celebrar os 15 anos da nossa feijoada, no dia 12 de agosto, a partir das 13h, lá no Vila Eventos. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na página, é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho. Pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o estiloap.com.br. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, a partir das 21h30 aqui, pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu